Como é que é? Oi, 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 oi Sua vida é viral, me larga, me pega, depois me acalma. Cin cin, a vida é assim, sim, cin cin, merece um brinjim. Cin cin, a vida é assim, sim, cin cin, merece um brinjim. Oi, 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 oi Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho